Uma equipe de judocas de sorriso, que representa o município em competições oficiais, não teve folga neste fim de ano não. Muito menos durante a semana. É treino de domingo a domingo, para se preparar para a fase regional do Campeonato Brasileiro, que começa hoje em Anápolis, Goiás. Desde o começo do ano, venho treinando duro e só ter fé que eu consigo. Assim como Eduardo, mais 14 judocas têm se dedicado a aperfeiçoar suas técnicas com vistas para o brasileiro. Tem 22 atletas contando comigo, bastante. Eu estou bem ansioso e também nervoso. A Carol vai representar a força feminina sorrisense. Há oito anos ela pratica o judô e está contando com a sua experiência em brasileiros passados para disputar a competição. Mais experiente nisso. Como é que você está se preparando para participar? Ah, o coração está... Preparação desde o começo do ano. Alimentação. Alimentação, cuidando tudo. Treinando firme. Treinando firme. As fases regionais do brasileiro acontecem em sete estados. Sorriso participa da fase centro-oeste. Os resultados das disputas por categorias é que vão definir a classificação dos sorrisenses para a fase final. Hoje o judô é igual ao futebol. Não existe um estado que é forte, não existe um município que é forte. A igualdade é total. Mas nós treinamos nossos alunos para eles não irem passear e não tentar. E sim trazer o resultado. Obrigado, né?